I wanna run away I wanna run away I wanna run away I wanna run away And you were out there Boots pessoal, daqui a pouco mais vídeos Aqui o vídeo de League of Legends Pessoal, eu já estava aqui com esta conversa Porque é um bocado boa Vem numa livestream Temos aqui com mais vídeos de League of Legends E desta vez vamos aqui jogar Nautilus Temos uma botlane troll Mas vamos ver como é que corre porque eles são os dois primeiros Portanto Vamos lá ver como é que isto vai ocorrer E bem pessoal, já cá estamos Então vamos lá começar isto Opa Ok E é assim pessoal, o que é que eu vos vou considerar Espera, exato Nautilus, eu amo sempre primeiro o desabrigo Pessoal, porque Acho que é melhor Eu aconselharam A maximizar o W Primeiro Estão todos a ficar? Não, a Alessandra não está É bem estar a dormir Porque dizem que é melhor para começar E eu experimentei uma vez no jogo e foi muito OP Por acaso foi muito, muito Ok, já está tudo Já está a River E dizemos todos APs, meninos já carregais Gigi Gigi Vamos à la playa A mim me gusta bailar É o ritmo da noite É o time OsЕis processos Coimparação Eu permaneço Maximizar o máximo é o dao Ah pá Por causa do Shield E o que iam morrer magnifica Eu não tenho certeza Porque aparece tipo uma seninha Parece que está a curar, estão a ver? Bem, quando eu dou um auto Parece tipo as linhas de magia Parece que está a curar Não sei se é verdade Eu tenho de pesquisar sobre isso E morreu Filho de uma puta Isso não é impossível A gaja está a fidar tótil Está a fidar tótil Nem eu fui desse entanto É mesmo, velho Promocion Vídeo Vídeo Isso é Neste Exporta Dalas Com esta vida, eu sobrevivi. Com esta vida, eu sobrevivi. E a gente com menos vida que eu, foi morrer. Capito. Com esta vida, eu sobrevivi. Com esta vida, eu sobrevivi. Com esta vida, eu sobrevivi. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, é rico de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, é rico de la noche. Mas olha que solívio, cheguei bem-me só. Espera que tenha gostado do vídeo. Oh, então não! Diz-me em vosso leite, já sabe que isto foi uma merda. É mesmo, é? Uma merda. Isto foi uma merda. Não há palavras para escrever um feed destes no top. Eu hoje joguei o dia todo, apanhava sempre alguém que jogava assim, alguém que feedava ou que estava a trollar. Filho de uma puta! Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos reportar esta gaja. Esta, por offensive language. E vamos dar honor. Nanida. Por Timorque. E vai ficar por aqui o nosso vídeo hoje pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem um vosso like, se gostaram do mapa deixem um like. Pelo menos para apoiar o canal pelo menos. Pronto, ao menos para ajudar aqui a divulgar também o canal. Subscrevam que ainda não é inscrito no canal. E por mim, por hoje é tudo. Eu estou mede. Estes dias tenho que andar super mede. Porque só apanho equipas destas. E eu estou forte. Espero que tenham gostado do vídeo. E pronto, eu fui!